Olá pessoal, tudo bem com vocês? O dia de Max Verstappen em Singapura não foi dos melhores na classificação. Com a Red Bull tendo problemas em encontrar o melhor acerto do carro e também com problemas de embreagem, o Max Verstappen simplesmente não conseguiu avançar ao Q3. O piloto terminou na 11ª posição, sendo tirado por Leon Lawson nos instantes finais. E essa aqui foi a reação do Max Verstappen pelo rádio. Lembrando que as coisas podem ficar ainda piores para o Max Verstappen, já que ele é investigado por dois incidentes de impedimento de pista e pode receber uma punição que o coloca mais atrás ainda no grid. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri